Eu vou falar Que eu tinha no amor Tudo salva para esse bebê Que eu também Não me deixa aqui no sol Estrela do meu coração Vamos! 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 Se não me tocar, se chora, vou morrer Se não me enxerga a noite, me esmeralda Sem me enxerga, sem sonhar, sem marxar Estou sempre aqui, preciso de você Só por ir e ir e ir Se não me enxerga, não me enxerga, não me enxerga Se não me enxerga, não me enxerga, vou te encontrar O que você saia a frente, a minha coração? A minha espelhação, que não sou capaz De eu me enxerga, que eu não vou Eu não me enxerga, não me enxerga Eu não me enxerga, não me enxerga Eu não me enxerga, não me enxerga Estrela com o meu coração Eu não me enxerga, não me enxerga Eu não me enxerga, não me enxerga Quando chega a noite, me esmeralda Se você não se canta, pois eu vou te encontrar Você já é o primeiro A nossa paixão e a nossa reação Eu sou uma paixão Viu? Estrela, não me escute o que eu vou lembrar Eu sou uma paixão para o nós Eu não vou andar de opinião Há minha paixão Estrela, não me escute o que eu vou lembrar Eu sou uma paixão Eu só vou aparecer Há minha paixão, ela me escute o que eu vou lembrar Estrela com quebrou E aí